Vamos começar mais uma aula de português do nosso curso preparatório para concursos públicos. Hoje vamos estar estudando concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal é a relação que garante que as palavras concordem umas com as outras. A concordância verbal garante que os verbos concordem com os sujeitos, enquanto a concordância nominal garante que os substantivos concordem com os adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Vamos estar colocando aqui a aula 19. Concordância verbal. Vamos estar colocando aqui sobre a concordância verbal e nominal. Vamos colocar um exemplo aqui. Nós estudaremos Nós estudaremos Regras e exemplos 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 Okay. Aplicado juntos. Bem, começamos por essa correção aqui, já que nós estamos na aula 20. Nesse exemplo, quando concordamos o sujeito nós, com o verbo estudaremos, estamos fazendo a concordância verbal. Concordância. Concordância verbal. Regras de concordância verbal. Para garantir a concordância verbal, precisamos respeitar as relações de números de pessoa entre verbo e sujeito. Vejamos algumas regras. Primeiro, concordância de sujeito composto. Sujeito composto. Sujeito composto. Antes do verbo. Antes do verbo. Então, vamos falar sobre a concordância de sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto, vem antes do verbo. Esse verbo deve estar sempre no plural. Vamos colocar exemplos. Vamos colocar exemplos. Está no plural. Vamos colocar exemplos. Maria e José. Maria e José. Maria e José. Maria e José. Andaram até de manhã. Vamos colocar mais exemplos. Vamos colocar mais exemplos. Construção em pintura. Outro exemplo. Outro exemplo. Outro exemplo. Construção e pintura ficarão prontas. 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 Amanhã. Então, veja bem. Construção e pintura ficarão prontas amanhã. Agora, vamos ver a concordância do sujeito. Composto. Sujeito composto depois do verbo. Concordância do sujeito composto depois do verbo. Lembrando que estamos falando da concordância. Pode alguém esquecer do que estamos falando. Estamos falando da concordância do sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Vamos ver exemplos. Discussaram diretor e professores. Discussaram diretor e professores. Diretor e professores. Então, esse é o exemplo. Discussaram diretor e professores. E vamos ter outro exemplo aqui. Vamos ter outro exemplo aqui. Discussou, diretor e professores. Outra situação. Discussou, diretor. Discussou, diretor e professores. O que é que diz a regra? Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. No caso aí, discursou, diretor e professores. Terceiro caso. Concordância do sujeito formada por pessoas gramaticais diferentes. Concordância do sujeito formada por pessoas gramaticais diferentes. Então, pessoas gramaticais. Pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mais as pessoas gramaticais são diferentes. Diferentes. O verbo deve ficar no plural. Diferentes. Diferentes. Isso quer dizer que a primeira pessoa, eu, nós, tem prioridade em relação à segunda. Tu, vós. E a segunda tem prioridade em relação à terceira. Ele, eles. Vamos ver os exemplos. Vamos ver os exemplos. Nós, vós. Nós, vós. E eles. Nós, vós. E eles. Vamos à festa. Tu. E eles. Falais. Outra língua. Outra língua. Portanto, concordância do sujeito formada por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto. Mas as pessoas gramaticais são diferentes. O verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. Agora, vamos entrar um pouco nas regras de concordância nominal. Enquanto, vou passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos às regras da concordância nominal. Para garantir a concordância nominal, precisamos respeitar as relações de gênero e número entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Vamos colocar algumas regras. Concordância entre substantivo e mais do que um adjetivo. E mais do que um adjetivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, há duas formas de concordar. Colocar o artigo antes do último adjetivo. O artigo antes do último adjetivo. Vamos estar colocando os isentos. Então, vamos colocar. Vamos colocar os isentos. A língua. Inglesa. E francesa. E a francesa. São encantadoras. Então, o artigo está antes do último adjetivo. A língua inglesa e a francesa são encantadoras. Outro exemplo. A música clássica e a popular são manifestações. Artísticas. Artísticas. Outra situação. Colocar o substantivo e o artigo que acompanham no plural. No plural. Substantivo e o artigo que acompanham no plural. Substantivo e o artigo que acompanham no plural. Vamos estar colocando o exemplo aqui. Vamos estar colocando o exemplo aqui. As línguas. A vantagem que você encontra aqui é que você pode rever esta mesma aula que você está acompanhando. Substantivo e artigo que acompanham no plural. Acompanha no plural. Então, vamos colocar aqui os exemplos. As línguas. As línguas. Inglesa. As línguas. As línguas. As línguas. As línguas. As línguas. encantadoras, ou seja, as línguas inglesas e francesas são encantadoras. Percebemos que o substantivo e o artigo o acompanham no plural. Vamos ao outro exemplo. As músicas clássicas e populares são manifestações artísticas. Então, veja bem, a questão da concordância. Começamos com o plural das músicas. As músicas clássicas, no singular, e populares são manifestações artísticas. Quer dizer, duas palavras no singular, mas que concordam com o plural no todo. Vamos agora a mais um caso de concordância. Mais um caso de concordância para ser explicado. Concordância entre substantivo e um adjetivo. Concordância entre substantivo e um adjetivo. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Então, linda filha, linda filha e bebê. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. No caso é o exemplo. Querido ou querida filha, querida filha e filho. Então, você vê aí o exemplo concordante entre substantivo e adjetivo. E deve concordar. Exemplo, linda filha e bebê. Querida filha e filho. Se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo com todos os substantivos. E ainda vamos ter mais exemplos dessa situação. A aula sobre concordância deverá continuar na aula 21. Mas, por enquanto, vamos seguindo o nosso roteiro de aula. Se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Com todos os substantivos. Ou com todos os substantivos. Vamos ter um exemplo aqui. Ele tem pronúncia e vocabulário. Ou seja, eu posso dizer. Ele tem pronúncia e vocabulário perfeito. Vou dizer. Vocabulário e pronúncia perfeita. Veja aí. Veja aí a concordância nominal, né? Aí vamos ter pronúncia. Pronúncia e vocabulário. Perfeito. Perfeito. Precisamos concordar que pronúncia e vocabulário são uma dupla e, portanto, são perfeitos. Né? São perfeitos. E aqui nós temos situação. Vocabulário e pronúncia perfeita. Eu posso estar falando sobre os dois, mas falando em particularmente de um. Pronúncia e vocabulário perfeito. Também do mesmo jeito. Pronúncia isolada aqui e vocabulário perfeito. Pronúncia e vocabulário perfeito. É a forma correta da concordância nominal. dois, vocês já foram desc약. Tá para a faculdade kim? OK. Seg 느낌 de riqueza. É a forma correta da voz. Até a vowels publica. Podemos fazer essa troca aí, né? Vocabulário e pronúncia, perfeitos. Vocabulário e pronúncia, perfeitos. Então, se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. E aí nós colocamos os exemplos de pronúncia e vocabulário, tanto no singular como no plural. Voltando um pouco sobre a regência verbal, é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indiretos, e a adjetividade verbal são os termos regidos. Portanto, Agência verbal Parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos. A relação entre os verbos e os termos e o sentido. Os verbos são os termos regente. Verbos e os termos regentes. E vamos ter também os termos regidos. Vamos colocar aqui. E vamos ter também os verbos e os termos regentes. Regidos. 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 Direto e indireto. Direto e indireto. E adjuntos adverbiais. E adjunto adverbiais. Assuntos que estudamos, mas vamos aprofundar sempre mais. Para entender melhor sobre esses assuntos, não errar, vamos ter alguns exemplos com suas explicações. Vamos ter aqui, ele mora em outra cidade. Segundo, isso implica mudança de horário. Atenção, então, ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Terceiro, nós iremos. Terceiro, nós iremos ao passeio. Nós iremos ao passeio. Como já sabemos que os verbos são os termos regente e os complementos são os termos regidos. Vamos falar um pouquinho sobre os exemplos. Nos exemplos, morar é um verbo transitivo direto. Morar é um verbo transitivo direto, pois exige a preposição em. Morar em algum lugar. No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois exige a preposição em. Morar em algum lugar. Morar em algum lugar. No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois exige a preposição em. Implica algo e não implica em algo. Vamos colocar. Vamos colocar. Então, no primeiro, ele mora transitivo indireto e no segundo, implica transitivo direto. No terceiro exemplo, nós iremos ao passeio. E exige a preposição a, que faz dele o verbo transitivo direto. Na forma padrão, a oração implica em mudança de horário. Implica em mudança de horário. Vamos colocar alguns exemplos de verbos e como são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais do que uma forma de regência. Vamos começar. Pelo verbo assistir. Com o sentido de ver, existe preposição. Vê, preposição. Com o sentido de ver, existe preposição. Então, vamos lá. Que tal assistirmos ao filme? Assistirmos ao filme. Que tal assistirmos ao filme? Com o sentido de dar assistência, não existe preposição. Então, vamos ver aqui. Dar assistência. Sem preposição. Sem preposição. Sempre assistir pessoas. Sempre assistiu pessoas idosas. Então, assim. Sempre assistiu pessoas idosas. Agora, vamos continuar falando sobre o assistir, né? Vamos continuar falando sobre o assistir. Com o sentido de pertencer, exige preposição, né? Com o sentido de pertencer, exige preposição. Com o sentido de pertencer, exige preposição. É, assiste aos prejudicados. Assiste aos prejudicados. Assiste aos prejudicados. Assiste aos prejudicados. O direito de indenização. Portanto, assiste aos prejudicados. Portanto, assiste aos prejudicados. O direito de indenização. Lembrando que vamos estar falando sobre cada um dos verbos. No decorrer das aulas. Vamos estar falando sobre a regência dos verbos. Vamos estar citando. Falando um pouco sobre a regra em relação aos verbos. Vamos continuar na próxima aula com os verbos. Verbo chegar. Verbo custar. Verbo custar. Obedecer. Proceder. Visar. Esquecer. Querir. Aspirar. Informar. 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 O verbo ir. Verbo implicar. O verbo morar. Namorar. Preferir. Simpatizar. Chamar. Pagar. Depois iremos para a regência nominal. Portanto, vamos estar finalizando com o verbo assistir. Assistir. Foi o exemplo de hoje. Assistir. Letra A. Com o sentido de ver, exige preposição. Que tal assistirmos ao filme? Com o sentido de dar assistência, não existe preposição. Sempre assistir pessoas mais velhas. Com o sentido de pertencer, exige preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Quer dizer, a nossa língua portuguesa, ela realmente é muito ampla e necessita de estudo e bastante atenção. Portanto, é muito importante ver esta aula de hoje e as aulas anteriores. A partir das aulas anteriores, vocês poderão ver a revisão e o resumo de toda a gramática. No total, chegaremos a pelo menos 22 aulas de 45 minutos. Portanto, uma revisão bem ampla da língua portuguesa. Importante o estudo da gramática. Importante o estudo nas apostilas. Importante ver os vídeos de acordo com a necessidade do conteúdo. E passando e vendo a necessidade dos conteúdos. Para que possa ter um melhor resultado na sua aprendizagem ou na sua revisão. Importante revisar os conteúdos através dos vídeos. e se torna uma coisa mais ampla. Vamos continuar nas próximas aulas falando sobre os termos regente. Sobre os complementos termos regidos. E principalmente a função dos verbos. se exige ou não preposição. É o que vamos ver na nossa próxima aula. Portanto, se inscrevam no canal para que a gente possa ter um acompanhamento melhor do Youtube. Porque o Youtube nos dava apoio. Principalmente se conseguimos chegar a sermos um canal oficial. Então até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula.